Um estudo publicado em uma revista científica de psicologia infantil mostra o quanto podem ser nocivas algumas pequenas mentiras que os pais contam para os filhos. A pesquisa mostra que as crianças são mais propensas a mentir para os pais se eles mentem para elas. Nesta escola na zona sul de São Paulo, as crianças aprendem a ler, escrever, resolver equações e a falar a verdade. O assunto é abordado em sala de aula através de uma disciplina semanal que trata de pautas socioemocionais. A questão da mentira é um princípio e isso antecede qualquer tema e qualquer ética e moral. E a escola percebeu que somente trabalhar do jeito que ela trabalhava, de forma muitas vezes como um pronto-socorro, ó, teve uma briga, teve um conflito, vai lá, era incipiente. A gente precisava dar um passo maior. Então isso se transformou hoje para nós em conteúdo. Eu aprendi que se eu falar uma mentira para uma pessoa, sobre uma pessoa, essa pessoa pode contar para várias pessoas e várias pessoas começarem a não gostar dessa pessoa por uma mentira que eu inventei. Muitas vezes quando você mente, a pessoa confia em você. Mas se você mente muitas, muitas vezes e a pessoa acreditar, ela vai perceber que você está mentindo. Aí quando você poder falar uma verdade, ela não vai acreditar em você. A necessidade de trazer esse assunto para a escola veio através de uma situação que acontece dentro de casa. Segundo um estudo de uma universidade de Singapura, Crianças que ouvem os pais contarem mentiras para elas, mesmo aquelas mais inocentes, tendem a se tornar mentirosas e podem passar a faltar com a verdade, inclusive com os próprios pais. A pesquisa ouviu 564 duplas de pais e filhos com crianças na faixa de 11 a 12 anos. Essa é a idade onde os conceitos de mentira se tornam mais sofisticados no cérebro. Vão aprender que esse é um tipo de comportamento que ajuda elas a chegarem nos objetivos que elas querem à medida que elas percebam que os pais delas fazem isso. Ainda segundo o estudo, há uma diferença nos efeitos das chamadas mentiras inocentes, como elogiar um trabalho, mesmo que ele esteja ruim, das mentiras instrumentais, que são aquelas em tom de ameaça. Se você não cumprir com tal tarefa, você vai ter tal consequência. Então, as crianças vão percebendo rapidamente que nem sempre os pais cumprem, nem sempre as promessas ou as ameaças se realizam e os pais rapidamente perdem a credibilidade nesse sentido. Por isso, o recomendado é sempre falar a verdade para os filhos. Mas isso não significa que ela precisa ser dita de forma nua e crua. O pai, o professor, deve selecionar as informações essenciais para passar para essa criança. Então, geralmente a gente orienta que ele simplifique o fato, se apegue aos pontos essenciais, geralmente em frases curtas, que a criança compreenda a mensagem principal, mesmo que seja uma informação difícil. Então, geralmente a gente orienta a mensagem principal, mesmo que seja uma pessoa 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 que seja uma